Qual a sua avaliação sobre a atenção dispensada atualmente pelo poder público aos segurados da Previdência? Vou dar o exemplo que eu já dei. Eles gastam 300, 400, 500 milhões numa propaganda em horário nobre para descredibilizar a Previdência Social Pública enquanto criam forças-tarefa para cortar benefícios e eu não vejo eles arrumarem tanto na PEC 287, outra coisa. Eu não sou contra a reforma, tá? Eu sou contra aquilo que eles chamam de reforma com o número 287 que para mim deveria ser 666, porque aquilo ali é a obra do diabo. Mas voltando para cá e tal. Então a primeira pergunta respondida aqui. Em geral, as diversas demandas do segurado ter merecido devido tratamento na esfera administrativa, não. Eles criam um mutirão para cortar benefício. Eu sou contra aquilo que eles chamam de reforma com o número 287, que para mim deveria ser 666, porque aquilo ali é a obra do diabo. E curtir a obra do diabo, do diabo.